Galera, tô aqui no início do vídeo pra passar um super desafio pra vocês. Eu quero ver quem vai conseguir deixar o like e se inscrever no canal em 3 segundos. Quem conseguir fazer isso vai tirar 10 em todas as provas da escola esse ano. Mas aí, vocês vão conseguir, ó, eu vou contar. 1, 2, 3, e agora deixa nos comentários se você conseguiu. E agora o que a gente vai fazer? A casa tá pegando fogo. Ai, caraca, a gente já terminou de comer o lanche. Vamos embora, a gente tem que chamar o SAMU. Quer dizer, chama o bombeiro. Pera, 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 pera. O meu celular tá lá dentro. Calma, 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 calma que eu vou tentar pegar o meu celular. Fica aí, ninguém chega aqui perto. Não! Para, eu vou morrer! Que legal, eu tô brincando. Você tá louco, Cassio? Tá me jogando no fogo? Eu tô brincando. Cuidado, vai cair ele, queimado. Nossa, que maluco. Meu Deus, achei o celular. Quer que eu te ajude? Não, 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 pode deixar, eu já consegui. Cruzes? Eu que não quero ajuda. Quase me mata. Meu Deus do céu. Ó, eu vou ligar aqui pro... Pera, pera. Eu tô vendo... Ah, caraca! Eu acho que eu já sei. Em vez de a gente chamar o bombeiro... Aliás, eu vou chamar o bombeiro e aí eu já vou ligar pro outro amigo que eu acabei de ver aqui no celular. Ah, então você tem amigo, é isso? Não, né? É amigo do meu pai, é o senhor que vende umas casas. Vou ver se ele tem uma casa pra emprestar pra gente. Calma. Ah, que bom. Meu Deus. Entendi. Entendi. Minha voz tá falhando, é que eu tô entrando na puberdade. Aí, tá vendo? Ah, tem dois anos? Essas foram grandes, né? Alô, é do bombeiro? Oi, aqui é o bombeiro. Chega aí, é casa 336215, tá pegando fogo, bicho. Não tem como, infelizmente a gente tá aqui ocupado, a gente tá fazendo um bolinho aqui pro nosso aniversariante. E podem, podem deixar queimar aí. Tá escutando, tá no vivo voz, tá no vivo voz. Tá escutando aí, tchau, tchau. Mas tá mal, dá esse telefone aí. Não, calma, calma, eu vou ligar aqui pro seu Jeremias. Pera aí, um, dois, três e... Alô? Alô? Seu Jeremias? Oi. Aqui é a Cassildes, a... Você lembra? A filha do seu amigo e tal? Não, não lembro não. Não? Não. Fala com o cabelinho preto, bem castanho. Eu tive problema de memória, eu não lembro. Ai, caraca. Aqui eu já fui. A gente, aquela menina chata lá que vive falando... Não. Tava gritando com seu pai. Ai, oi. Que eu não gritava com meu pai não, você tá confundindo, essa daí é a minha irmã, viu? Mas eu sou... É, eu sou tipo ela, quase igual. Só que eu sou morena e ela é doida. Tá, lembrei. Então, é que aconteceu um desastre aqui, a casa pegou fogo e eu precisava de uma moradia aí provisória pra mim ficar com meu marido e meu filho adotado. Ah, então, tem aquela casa que eu mostrei pro seu pai aquela vez, que você tava junto com ele. Ah, pera, pera, deixa eu ver. Ah lá. Acho que eu lembro uma que fica perto do metrô. Isso. Ai, caraca, acho que eu lembro. Então, deixa a porta aberta lá que eu tô chegando com o pessoal pra gente visitar, beleza? Beleza, beleza. Ah, então tá, então tá. Então vem, vem cá, Silvio. Vem cá, Silvio. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu, eu, eu falei que, eita, caraca, tchau, tchau, viu, tchau. Nossa, deixei ele na linha. Tchau, tchau. Nossa senhora. Eu tô muito afobada. Caraca, velho, vai dar tudo certo. Mas nós vai mudar, nós vai mudar de novo. Ele vai mudar, me segue, me segue que a gente vai ter uma nova casa. Vamos no apartamento do Eduardo, o apartamento dele é bem grande. Não, o Eduardo não, lá tem que pagar. Esse amigo do meu pai, ele tem umas casonas bem legais, viu? Ele tem umas casonas. Ele vai cobrar, hein? Eu acho. Ele disse que, é, na verdade, ele nem falou em cobrar, eu falei que precisava. Ele não falou emprestado e ele não falou nada, hein? Mas é só... Ah, dá, dá, dá. Me segue que é bem por aqui. Eu lembro que a gente tem que pegar um metrô e aí do metrô a gente chega lá na casa. Eu acho que é aqui, ó. Não. Não acha. Pra onde que é? Eu tô per... Aqui, ó, é aqui, ó. Vem cá. Nossa, eu tô morrendo afogado aqui. Não, meu Deus do céu. Ai, caraca, ajuda, ajuda. Meu Deus do céu. Cadê, cadê? Sai, sai. É louco. Sai daí. O menino tá morrendo. Aí, pronto. Vem, vem, vem comigo. Maluco, velho. Me segue aqui que a gente precisa pegar o metrô. Seu pai até é meio doido, né? Que é? Ou seu tio é meio louco das ideias. Sim, menino maluco, velho. Então, vem comigo pra ele ir pro metrô, porque a gente vai conhecer uma nova casa. Você é louco, menino? Para. Eu tô com diarreia. Pode descer, vem descendo. Cuidado. Doido, menino. Vem comigo. Seu pai tem diarreia. Ah, nem vem. Vocês tão falando? Pai dele tem diarreia. Seu pai que tem diarreia, seu filho da mãe. Meu Deus do céu. Chato. 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 Tão aparecendo uma criança discutindo com ele. Deixa ele falar sozinho. Vai, deixa. Ó. Ó. Aqui tem os carrinhos do metrô. Vou pegar o meu. O Cacildo me esperou. Como assim? Vem. Cacerdinho. Hum. Vai, pode ir. Entra aqui no carrinho. Eu? É. Valeu, falhou, galera. Uhul. Agora é a minha vez. Uhul. Agora vocês tem que prestar atenção onde eu vou descer, viu? Vocês todos saíram na frente. Agora a gente vai bater no Cacildo. Ai, caraca. Presta atenção. Eu vou atropelar o Cacildo. Atropelar o Cacildo. Ah. Caraca. O que que ele tá fazendo? Ele ficou pra trás, Cacildinho. Eu fiquei pra trás? Ficou. Eu tô andando. É só se for, né? Na sua mente. Porque a gente passou por cima de você, né, Cacildinho? Uhum. Ó, tá quase perto de descer, hein? Na hora que você vê uma escada, você pula. Vai, vai, vai. Que escada? Passou. Pula, pula. Ai, caraca. Aqui, aqui, aqui. Você não explica direito, velho. É, claro. Vocês saem tudo na frente. Cadê vocês? O Cacildo tá perdido. Tô aqui, ó, na escada esperando. Onde? Cadê o Cacildo, gente? Cacildo? Eu achei. Acho que ele foi aí, ó. Aqui, aqui. Apareceu, apareceu. Vem, me segue. Que a casa tá aqui pra frente. Ai, se eu me lembro. Nossa, que cheirinho de nostalgia. Quando eu vim aqui, eu ainda era pequena. Ai, caraca. Nossa, que da hora. É bem essa casa aqui, ó. Se eu não me engano. É ela mesmo. Eu lembro que tinha uma piscinona. Olha aí. Nós vamos ter uma piscina agora. A gente vai ter uma piscina agora. Ai, eu lembro disso aqui. Como você lembra? Eu vim aqui com meu pai. Nossa, eu vou nadar. Nós temos uma piscina. E olha só a casa por dentro. Ela tá toda equipada. Aqui embaixo, se eu não me engano, eu acho que é uma sala de jogos. Tá do mesmo jeitinho. Olha isso. Nossa, vai ter muito lugar pra brincar. O que? Tá morrendo? Calma, calma. Eu tô voltando. A piscina. Caraca, a criança tá sozinha, Cacildo. Uou. Olha, ele se trancou. O rato se matou, bicho. Meu Deus do céu. Calma. Vai, vai, vai. Sobe, 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 sobe. Essa piscina é muito funda. Vocês são doidos. Deixa eu ir. Vem, vem. Eu vou mostrar a casa pra vocês. Aqui é a cozinha. Aqui é a sala de jantar. Aqui é a nossa salinha. Aí, aqui é o banheirinho. E aqui pra cima, se eu não me engano, é o meu quarto. Bem aqui, ó. Nossa, esse quarto é muito da hora. Tem o escritório. Como que é da hora? Você nem tá vendo ainda. Olha aqui, ó. Esse aqui é o escritório. O escritório. Ah, esse daqui é o escritório. Aqui é o quarto. O único problema... É o meu quarto, né? É que não tem lugar pro Cacildinho. A gente vai ter que improvisar. Aqui é o meu quarto. É, você pode ir dormindo aí por enquanto. O Cacildinho dorme lá fora. Ou então dorme lá no sofá. Não, eu vou dormir com você. Porque a gente é casada. Sim, mas o problema é que o Cacildinho, ele não pode dormir... Ele dorme... Ah, ele dorme lá embaixo. O que é o Cacildinho que você tá fazendo, Cacildinho? O que é o Cacildinho? Não tá tendo pra derretar direito. Calma aí. Ele pode dormir junto com os monstros lá embaixo. Você quebrou o teto, Cacildinho. É que ele não tá fazendo pra vir aqui pro canto. Depois eu arrumo, tia. Meu Deus do céu. Eu espero que... Que bonitinho ele falando, tia. É porque... É assim... Ai, tia, para! O que tá acontecendo, Cacildinho? Mas é isso, vocês gostaram da casa? Ah, dá pra ele dormir aqui no porão, ó. Não, no porão. É a porão, é a sala de jogos, viu? Então, o que você acha? Ah, você trouxe uma cama pra cá, né? Porque não tem... Ué, da hora. Eu gostei da ideia. Você não gostou? É. Cacildinho, vem cá ver a sala de jogos. Vê se você vai gostar. Não, não vou, não vou, não vou. Eu quero dormir aqui. Cadê vocês? Ai, meu xixi, tá... Aqui, ó. Aqui, ó. Segue eu aqui, Cacildinho. Aqui, ó. Vem cá. Você tá maluca de mandar eu ficar aqui, velho? Não, nem não. Vem cá, ó. Vem cá, aqui, ó. Segue aqui. Ah, beleza. Aqui, ó. Aqui é a sala de jogos. O que você acha de botar uma cama aqui pra você dormir? A gente pode botar a cama... Meu Deus do céu, eu vou dormir lá no quarto. Vocês dormem aqui, valeu, falou. Ô, logo, tem até um Nintendo Wii pra você jogar aqui. Nossa, Cacildinho, fez desfeita do videogame. Ele tem problema. Eu tenho problema. Eu tenho problema. Ele tem problema, ele fez desfeita do videogame. Toda criança gosta de videogame. Eu não gosto, eu sou uma criança saudável. Eu gosto de legumes. Mas quem gosta de videogame também é saudável. Vai se catar. Vai não. Quem gosta de videogame fica tudo sedentário. Ah, que criança. Nada a ver. Você pode jogar videogame e depois pode praticar o esporte. Meu esporte é dormir. Ai, Deus. Então você é... É porque você é sedentário de natureza. Cacildinho. Ele não vai dormir mais ali. Ele vai dormir lá embaixo. Não é hora de dormir agora. Mas vamos assistir o filme, esperar chegar a noite. E agora sim a gente não vai precisar mais se preocupar com o fogo. Vem todo mundo aqui para o sofá, que aqui sim tem lugar para todo mundo. Melhor família.